Oi, opodinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Incógnito! Gente, hoje nós vamos jogar esse mapa aqui do Roblox, que é o Incógnito, que eu vi no vídeo dos dois marmotas. E sério, esse jogo é muito legal, gente. Quando a gente for jogando, eu vou explicando pra vocês como é que funciona. Então já deixa seu like aqui no início do vídeo e bora lá! A gente vai começar aqui, vamos ver se eu vou ser prisioneiro ou copo, que eu acho que é tipo policial, né? Vamos ver, eu sou... eu sou policial! Bom, gente, vai ter um montão de gente que vai ter os prisioneiros que vão estar nesse mapa. E eles vão poder virar qualquer pessoa, mas entre essas pessoas vão ter bonecos do jogo e pessoas verdadeiras. E a gente não pode matar os que são bonecos, vamos dizer assim. A gente tem que tentar matar todos os prisioneiros que vão estar. Disfarçados de outras pessoas, ó. Eles vão estar ali e eles vão poder virar qualquer pessoa do mapa. E vão ter que ficar andando pelo mapa, tentando se disfarçar pra gente não pegar eles. Então como eu sou policial, vai ser bem difícil, gente. Mas bora lá, acho que vocês vão entender como é que é. É muito legal esse jogo. Ó, os policiais vão sair e aquela menininha ficou parada. Então a gente já vai pegar ela. Aqui, deixa eu pegar minha faquinha. Vem cá. Ai, essa aqui não é, essa aqui não é. Eu me confundi, gente. Esse é o problema, ó. Qualquer pessoa dessa pode ser ou um boneco do jogo ou pode ser uma pessoa de verdade. Tipo essa aqui, eu não sei, gente. Não dá de saber. Mas eles têm um tempo pra ficar disfarçado. Quando acaba esse tempo, eles voltam com a roupa de prisioneiro. Daí eles têm que mudar de roupa. Eu acho que... E eles soltam um puluzinho assim, sabre. Sabre? Como assim? Sabre de luz. Ó, gente. Vamos lá. Ahn... Meu Deus. É muito difícil. Qualquer... Pode ser qualquer pessoa. Hum... Gente, é muito difícil esse jogo. Sério. Vamos lá. Quem será? Será que você é de verdade? Não sei. Hum... Ai, gente. Tem que ver. Tem que ver as pessoas que estejam mais suspeitas assim, né? Hum... Será que... Aquela menininha tá se mexendo de... Ah, não. Ela era... Ai, gente. É muito difícil. Tem eu aqui andando. Ei, Natasha, você é muito suspeita. Gente, eu tô... Eu não sei. É muito, muito complicado. A gente tem que ver pegar alguém no flagro assim, sabe? Trocando de roupa. Tipo essa aqui. Essa aqui é? Essa aqui é? Eu vi. Eu vi. Você... Você é? Gente, ela... Ela é. Ela é porque ela tá soltando uns passinhos vermelhos. Então ela é. Vai, vai. Matei, gente. Pro boa. Conseguimos achar uma pessoa. Viu? É nesses momentos que a gente tem que ficar de olho pra tentar matar. Hum... E agora? A gente tem que ficar olhando cada pessoa. Porque uma hora elas vão perder a skin, né? O... O personagem que elas estão. E vão ter que mudar. Vamos ver. Ai, meu Deus. Gente, quem será? Será que essa aqui é? Não sei, gente. Ai, meu Deus. Que dúvida. Tem um minuto. E tem dois prisioneiros, eu acho. Pelo que eu vi ali. É. Falta só dois, gente. Só dois. Quem será essas duas pessoas? Ai, gente. Quanto menos falta, mais difícil fica. Tem dois policiais e dois... Ah, os policiais podem morrer. Tá bom, gente? Vocês matarem. A vida vai acabando. Cada vez que eles tentam matar uma pessoa errada. Então, temos que ficar muito de olho. E tem 30 segundos. Meu Deus. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Corre. Quem é? Quem é? É você? É você? Não, não é ela. NPC geralmente fica parado demais, né? Eu não sei. Gente, quem que é? Meu Deus do céu, gente. Eu não sei quem é. E agora? Tem 17 segundos. Não. Os policiais vão perder. Ou vai empatar, né? Porque tem dois a dois. Mas os policiais vão perder. Ai, meu Deus, gente. Quem será que é? Não é você? Por que ela saiu quando eu cheguei perto? Estranho. Ah, gente. Os prisioneiros ganharam. Quem que era? Ah, eu não sei. Ah, ali, ó. Ah, gente. Mas essa partida é só pra gente ensaiar. Vamos dizer assim. Bora lá pra próxima, pessoal. Vamos lá. E eu sou... Eu sou, sou, sou. Eu quero ser prisioneiro. Eu sou policial de novo, gente. E esse mapa eu não conheço. Ah, eu queria ser prisioneiro. Mas bora lá. Hoje a policial Nath está confusa. Será que a policial Nath vai conseguir achar os prisioneiros disfarçados? Ó, todo mundo se indo. Todos inscritos indo, gente. Meu Deus. Ai, gente. Eu nunca joguei nesse mapa. Eu só tinha jogado naquele mapa até hoje. Então bora lá. Meu Deus, meu Deus. Tá, eu tenho 10 segundos aqui pra ficar nossa tela preta esperando. Vamos lá, vamos lá. Tem 4 guardas e 6 prisioneiros. Quem será que são os prisioneiros? Aqui tem uma. Aqui tem uma. Ih, não adianta correr agora. Vem, 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 vem. Matamos uma. Temos 5 prisioneiros, né? Hum, eu quero ver alguém. Gente, esse mapa tem cara de ser muito difícil. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Só digo isso. Hum, gente. Vai ser muito difícil esse mapa. Sério. Ai, meu Deus. Dá a desconfiar de todo mundo. Não, tem escada. Será que os NPCs sobem escada, gente? Hum, será? Não sei. Eu vi. Gente, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi você soltando pulzinho. Eu vi. Oxê. Gente. Então, pera. Ai, isso aqui é muito confuso, gente. Gastei uma vida. Pera, eu tenho que ver uma menininha que estava igual a ela. Ai, gente. Ah, sério que eu perdi ela de vista? Não, 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 não. Hum. Deixa eu ver. Essa ali está com uma cara suspeita. Você está com uma cara suspeita, mas ok. Gente, gente, gente do céu. E agora? Ó, uma pessoa morreu. Então tem só quatro agora. Pera, o que a policial está seguindo? Tem eu ali. Tem eu ali. Hum. Ó, os NPCs dão umas paradas, né? Eu acho que vocês perceberam isso. Eu quero ver alguém soltando o punzinho. Ninguém me engana aqui não, hein? Gente do céu. O que que está acontecendo? Eu vi. Eu vi. Aê, matou. Boa. Falta só três. Mas, porém, só tem três policiais também. Gente. Eita, quem é que está me tirando faca? Que isso? Que... Que audácia? Dá de tocar faca? Não sabia, não. Ai, gente. Tá, será que é o NPC? Ai, gente, é muito difícil. Aquela menininha ali. Ai, gente, que difícil. Estou enganando a policial panda. Será que é eu? Eu, volte aqui. Eu, eu. Estou de olho em você. Olha aqui a minha faquinha. Gente, cadê o povo? Eu não sei. Está muito difícil. E está acabando o tempo. Tem 30 segundos, gente. Já era. A gente já perdeu. É, a gente já perdeu. Não. Menininho? Não. Não. Não, 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 não. Essa ali está muito parada. Ah, não. Não esquece. É NPC. Gente, é muito difícil. Estão me enganando. Vocês estão me enganando. Eu tinha visto uma menininha aquela hora. Só que eu não sei, gente. O que aconteceu. Aconteceu. Ah, os prisioneiros ganharam, gente. Não. Perdemos. Gente, bora lá mais uma partida. Porque essa aqui foi muito rápida. E eu quero ver se eu vou ser prisioneira dessa vez. Gente, eu sou aqui um policial. Então, bora lá achar todo mundo aqui no mapa. Opa, tem alguma aqui. Sem se disfarçar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Vem, 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 vem. Mata, 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 mata. Meu Deus, corre. Dá de trocar a faca. Ai, meu Deus. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, eu matei. Eliminei, eliminei, gente. Boa, boa, boa. Vamos ver pra lá. Não tem ninguém. Eu quero ver alguém trocando de roupa, assim, sabe? Que vai aparecer o puluzinho. Gente, eu descobri que o NPC consegue subir escala. Aqui, ó. Aqui, ó. Algum de vocês é. Eu sabia, eu sabia. Aê, eliminei, gente. Boa, boa. Eliminei, vamos. Agora tá mais fácil, vai. Eu vi alguém ali. Eu vi alguém ali. É você? É você, é você. Não, não é. Ai, gente. Eu cliquei errado. Não era. Será que é aquela lá? Não, não era, gente. Opa! Opa, opa, opa. Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, e agora, gente? É ela, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Ai, vem, vem. Aê, é ela. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu sabia, vai, vai, vai. Aê, falta dois. Falta dois, gente. Meu Deus. Será que a gente vai conseguir achar todos os prisioneiros disfarçados? Eu não sei, mas bora lá. Hum, oi, gente. Estou de olho em cada passo de vocês. Deve subir isso aqui? Ah, não. Ah, queria subir. Não sei porque eu queria subir, mas eu queria. Aqui, ó. Aqui, ó. Mata. Aê, eliminamos mais um. Gente, falta uma pessoa. Uma pessoinha. Será que a gente... Eu vou ficar aqui olhando. Vou ficar escondida aqui olhando, gente. Aê, a gente ganhou. A gente ganhou. Boa. Finalmente, os policiais ganharam. E, gente, conseguimos aqui ganhar. E, olha, hoje tivemos aqui a Natasha policial. Fomos muito bem, né? E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Hashtag Vem300k da Nath. Me sigam no Instagram, que é natachapandaoficial. É isso. E fui. Até o próximo vídeo.